Uma vez que eu vou ficar com o furo, eu vou ficar com o furo. Na futebol, eu vou ficar com o furo. Eu vou ficar com o furo. Eu vou ficar com o furo. Que é uma indústria que é uma polêmica de interesse, porque é uma indústria que é uma indústria que tem há de fazer, O indústria é a autosita da interesse para o corpo. E é uma indústria que é a indústria que tem mais à ter acesso o que eu vou fazer e se me dá eu vou fazer melhor que eu vou fazer e se eu vou fazer o que eu vou fazer